Rô, 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 o maior vadão, chegou Me diga o que você quer É o play, porra Com o limpezinha Ismael, pressão Quero ver pegar No baile da madruga o desando é sinistro Para as bucetadas aceitando sem compromisso Baratina é louco do jeito que ela gosta Vai ficar chapada fora do normal Vai ganhar peru na ceia de Natal 25 de dezembro, clima especial 25 de dezembro, clima especial Com a família tu toma ceia No bailão tu toma pau Com a família toma ceia No bailão ela toma pau 25 de dezembro, clima especial 25 de dezembro, clima especial Com a família tu toma ceia No bailão tu toma pau Com a família toma ceia No bailão ela toma pau Toma, toma, toma pau Com a família toma ceia No bailão ela toma pau Cê tá, cê tá aí desliza Cê tá mais safada Cê tá, cê tá aí desliza Cê tá mais safada 25 de dezembro você vai sentar na barra 25 de dezembro você vai sentar na barra Cê tá aí desliza Cê tá mais safada 25 de dezembro você vai sentar na barra J.B. Cachorro-Belga, é o J.P. Diretamente de J.B. L.C. na voz, não é mentira não Arrepia, danada No baile da madruga o desando é sinistro Várias bucetadas aceitando sem compromisso Várias baratina é louco do jeito que ela gosta Vai ficar chapada fora do normal Vai ganhar pirô na ceia de Natal 25 de dezembro, clima especial 25 de dezembro, clima especial Com a família tu toma ceia No bailão tu toma pau Com a família toma ceia No bailão ela toma pau 25 de dezembro, clima especial 25 de dezembro, clima especial Com a família tu toma ceia No bailão tu toma pau Com a família toma ceia No bailão ela toma pau Com a família toma ceia No bailão ela toma pau Cê tá aí desliza Cê tá mais safada 25 de dezembro você vai sentar na barra 25 de dezembro você vai sentar na barra 25 de dezembro você vai sentar na barra Senta aí desliza Cê tá mais safada 25 de dezembro você vai sentar na barra Obrigado.